Muito boa tarde a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Maria de Leuza Fontenelle Reis, subsecretária-geral de Assuntos Políticos II, encarregada das nossas relações com a Ásia toda, começando pela Ásia Central, Sul da Ásia, Sudeste da Ásia, com a ASEAN, enfim, China, Índia, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Foro das Ilhas do Pacífico e também dos mecanismos bi-regionais e plurilaterais, como é o caso da cúpula ASA, da cúpula ASPA, que reúne a América do Sul e os países árabes, o BRICS, o IBAS, o G15, entre outros mecanismos que não nos interessam para fins dessa nossa apresentação de hoje. Estamos hoje reunidos, então, para tratar da cúpula América do Sul-África. E, ao invés de fazer uma longa apresentação para os senhores, eu direi algumas palavras introdutórias sobre a gênese desse mecanismo, a importância dele para o Brasil, e os preparativos para a terceira cúpula da ASA, que vai se realizar em Malabo, na Guiné Equatorial, no período de 20 a 22 de fevereiro próximo. Sobre, inicialmente, eu diria algumas palavras sobre a gênese desse mecanismo, como que ele surge, que decorre de uma iniciativa do presidente, então presidente da Nigéria, o Basanjo, que, tendo presente a crescente relação do Brasil com a África, teve a ideia de lançar essa iniciativa, de uma cúpula Brasil-África, a exemplo de mecanismo semelhante que já existia entre a China e a África. O presidente Lula, e isso ocorreu em 2005, quando da visita do presidente Basanjo ao Brasil, quando ele participou, inclusive, da cerimônia do 7 de setembro. O presidente Lula, então, considerando todo o nosso empenho no processo de integração regional, em curso aqui na América do Sul, propôs ao presidente Basanjo que, ao invés de fazermos uma cúpula Brasil-África, nós fizéssemos uma cúpula América do Sul-África, porque, assim, nós estaríamos refletindo nesse mecanismo os nossos respectivos processos de integração regional. O Brasil já tem uma grande presença na África, presença que vem se consolidando gradualmente, já desde a época da descolonização, depois, com as primeiras independências, o Brasil foi reconhecendo imediatamente os novos países que surgiam na cena africana e abrindo embaixadas. Portanto, a política africana brasileira não é uma política de hoje, é apenas o que nós temos hoje, é uma continuação de um processo que teve, é forçoso reconhecer, altos e baixos no passado mais recente. Sabemos todos que o Brasil compartilha com a África importantes laços históricos, culturais, e temos muito orgulho de compartilhar com a África um profundo vínculo humano. Vínculo humano que deriva do recebimento de africanos no Brasil, ao longo da nossa formação histórica do Brasil, ainda colônia, mas que foi muito importante para a formação da história e do tecido social brasileiro, de modo que esse é um aspecto que nos dá muito orgulho, e hoje nós nos vemos muito no dever de retribuir à África muita dessa contribuição prestada por seus cidadãos, por africanos de diferentes regiões, à própria formação do Brasil. Quando comparamos as duas regiões, nós vemos que esses laços não são compartilhados com a África apenas pelo Brasil. Nós temos, na América do Sul, vários países que também receberam, em diferentes períodos da sua história, populações africanas. Temos países de população majoritariamente afrodescendente, e temos, o Brasil se considera o segundo país em população africana no mundo. Depois da Nigéria, que tem a maior população como país, o Brasil tem a maior concentração de afrodescendentes no mundo, e nos consideramos a segunda nação negra do mundo, em termos de população. Nós também, as duas regiões, compartilham esses laços humanos, laços históricos também. A terceira cúpula da ASA vai se realizar num país de língua espanhola da África, o único país da África de língua espanhola, o que reflete também esses vínculos históricos, enfim, decorrentes do colonialismo que a América Hispânica também compartilha com a África. Compartilhamos também valores, princípios, como a preservação da paz, solução pacífica de conflitos, e o desejo de promovermos os nossos respectivos desenvolvimentos com justiça social. Brasil, América do Sul e África também compartilham grandes desafios, como a erradicação da pobreza e da fome, a ampliação e o aperfeiçoamento da nossa infraestrutura, e também a industrialização no nosso processo produtivo. De modo que a cúpula ASA é um foro que congrega grandes interesses das duas regiões. É um foro que congrega também uma população de 6 trilhões de habitantes e um PIB de 1,4 bilhões de pessoas. Uma população de 1,4 bilhões de pessoas. Temos, nas duas regiões, hoje um comércio bilateral da ordem de 39 bilhões de dólares. É bem verdade que o Brasil ocupa a maior parte dessa cifra. Enfim, somente em 2012, o nosso comércio com a África, só o Brasil-África, superou a casa dos 26 bilhões. Mas esse comércio tem crescido muito, seguindo essa tendência de ampliação do comércio dos investimentos no eixo sul-sul, o comércio entre o Brasil e a África cresceu 85% desde o lançamento dessa cúpula. Cresceu, e o comércio América do Sul-África cresceu no mesmo período 75%. De modo que vemos aí uma tendência à consolidação dos laços econômicos e comerciais do Brasil com a África, e, ao mesmo tempo, vemos uma grande ampliação também das relações de comércio e investimentos dos demais países da América do Sul com o continente africano. A Cúpula Asa congrega 66 países. São 54 países no continente africano, e vamos ter agora, pela primeira vez participando dessa cúpula, o Sudão do Sul, que é o mais novo país. e 12 países da nossa região. O próprio fato de você reunir líderes de 66 nações, em si, é um fato político importante. E a Cúpula Asa, que congrega toda essa população, esse PIB, e esse número de países, que representa um terço dos membros das Nações Unidas, nos oferece uma plataforma, uma política muito importante, para que nós defendamos os interesses dos países em desenvolvimento. E, nessa Cúpula próxima, também trataremos disso. Trataremos da reforma das instituições da governança global, não só as políticas, como é o caso da Organização das Nações Unidas e do seu Conselho de Segurança, como também das instituições financeiras, do sistema de Bretton Woods. A primeira Cúpula da Asa, apenas também, continuando um pouco no meu processo de fazer um breve resumo histórico para os senhores, do mecanismo da Cúpula Asa, a primeira Cúpula, realizada, portanto, em Abuja, em 2006, ela estabeleceu a base de princípios que norteiam a relação entre as duas regiões, como a paz, a segurança, reforço à democracia, direitos humanos, preservação do meio ambiente, defesa do desarmamento e da não-proliferação. Por exemplo, essa primeira Cúpula também identificou as áreas de potencial cooperação entre as duas regiões. E, já naquele, já em 2006, foram identificadas as áreas de meio ambiente, e aqui incluída desertificação, energia, agricultura, infraestrutura, educação, comércio, investimentos. Essa primeira Cúpula também foi importante para lançar a base da estrutura institucional da Cúpula Asa. Ela, então, estabeleceu um foro de cooperação entre a América do Sul e a África, que é a Asa-COF. Estabeleceu também, como órgão central da Cúpula, a própria reunião dos líderes, que, em princípio, foi acordada para ter uma periodicidade de dois anos. Estabeleceu um conselho de chanceleres com o que deve se reunir anualmente, e que tem, de fato, se reunido à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. E ela instituiu também um comitê de altos funcionários, que são os representantes das chancelarias de cada um desses, dos nossos 66 países, que também se reúnem anualmente. essa primeira cúpula também lançou a criação de oito grupos de trabalho dedicados a impulsionar a cooperação entre essas duas regiões. A segunda cúpula ocorreu na Venezuela, obedecendo ao critério de alternância entre as duas regiões. deu-se em 2009, e nessa reunião foi lançada a ideia de criação de uma secretaria permanente para a cúpula Asa, intitulada pelo presidente Chaves, então, como mesa presidencial estratégica, que tinha, era voltada para acompanhar as ações desenvolvidas no contexto da cúpula. A segunda cúpula também recomendou a aprovação de um plano de ação da Asa para o período 2010-2015, e esse plano de ação foi posteriormente referendado pelos ministros das Relações Exteriores, reunidos à margem da Assembleia Geral da ONU em 2010. É um plano de ação centrado essencialmente nas propostas de atividades concebidas pelos oito grupos de trabalho. Os oito grupos de trabalho são de ciência, tecnologia e tecnologia da informação, energia, infraestrutura e transporte, fortalecimento institucional, governança e administração pública, temas de paz e segurança e temas educacionais e culturais e o GT também sobre comércio, investimento e turismo e sobre temas sociais e esporte e temos também, como número oito, o grupo de trabalho sobre agricultura e meio ambiente. na cúpula de Isla Margarita na Venezuela em 2009, acordou-se que a próxima reunião de líderes se daria na Líbia. ocorre que seria em 2011, portanto, dois anos depois da cúpula de Isla Margarita, ocorre que em 2011 nós vimos a Líbia e todo o norte da África assolados por movimentos internos que resultaram numa renovação de lideranças em vários desses países e a Líbia não pôde, portanto, não tinha condições de sediar essa terceira cúpula. E em setembro de 2011 a Guiné Equatorial propôs-se a sediar a terceira cúpula e propôs que ela se realizasse já em novembro de 2011. Ocorre que entre setembro e novembro nós tínhamos um período muito curto para organizar uma reunião dessa envergadura e por iniciativa do Brasil ao invés de termos a cúpula em 2011 nós tivemos uma nova reunião do Conselho de Ministros do Conselho de Chanceleres que se realizou em Malabo com vista justamente a preparar ou a esboçar as principais linhas para essa próxima cúpula da ASA. A cúpula deveria ter se realizado em 2012 mas também por dificuldades hora do lado africano hora do lado da região da América do Sul não foi possível termos esse evento naquela na data então programada que seria maio de 2012 mas agora ela será realizada com certeza em 2013 no período de 20 a como já disse antes 22 de fevereiro em Malabo para essa cúpula já nessa reunião perdão vou voltar um pouquinho atrás nessa reunião ministerial que nós fizemos em Malabo em 2011 nós decidimos organizar no contexto dessa próxima cúpula um foro empresarial e também organizar eventos na área cultural já que nós compartilhamos tantos laços e queremos tanto ver esses laços renovados e fortalecidos nós propusemos então que fossem organizados eventos dessa natureza ao longo de 2012 nós tratamos de organizar esses eventos no que diz respeito ao foro empresarial nós teremos então uma mesa redonda sobre infraestrutura energia e transportes que está sendo organizada pelo departamento de promoção comercial aqui presente teremos também um painel sobre oportunidades de comércio e investimentos no eixo América do Sul África e teremos adicionalmente um outro painel que debaterá agricultura e inovação todos esses temas são muito importantes e sobretudo este último para o futuro da cúpula na medida em que a Guiné Equatorial nos propõe que o tema central dessa cúpula seja estratégias e mecanismos para reforçar a cooperação Sul-Sul de modo que o debate sobre agricultura entre uma região que é uma grande um celeiro quando se trata de produção de alimentos e uma região como a África que é carente em alimentos nós tenhamos um debate sobre agricultura e inovação o Brasil participará desse debate com o representante da nossa agência brasileira de cooperação e a FAO também está designando um técnico para fazer uma apresentação sobre essa temática o diretor geral da FAO que foi eleito inclusive com forte apoio do continente africano e já muito em decorrência das relações que desenvolvemos no contexto dessa cúpula foi convidado também para estar presente em Malabo e também deverá tratar desse tema da agricultura e dos mecanismos de cooperação Sul-Sul no contexto da terceira cúpula quanto aos eventos culturais nós organizamos um festival de cinema da América do Sul que será projetado não só em Malabo ou em salas da Guiné Equatorial mas também posteriormente na televisão com grande radiação em todo o continente africano organizamos também uma mostra fotográfica de países da América do Sul que se realizará no mesmo local onde os chefes de Estado terão a reunião o Brasil também organizou a apresentação de grupos musicais brasileiros temos um grupo de Pernambuco que se intitula Simba Floresta Floresta do Samba que fará duas apresentações uma para um público bastante amplo lá na Guiné Equatorial enfim não só para para a cidade de Malabo para o centro de convenções da região de Cipopo mas também para o público em geral de modo que e haverá também outras outros eventos organizados por outros países em caráter individual o Brasil também editou para essa cúpula elaborou melhor dizendo a segunda edição do catálogo de obras de referência dos dois continentes então é uma obra que já é já foi lançada anteriormente na cúpula de Isla Margarita e agora nós revisamos e atualizamos essa obra tem um compêndio de obras e de escritores dos 66 países das duas regiões também no contexto dessa cúpula nós estamos lançando e aí muito por iniciativa do Brasil ou também por iniciativa do Brasil exemplo do catálogo Goasa estamos lançando o sítio de internet da Asa que é para dar amplo acesso a todos interessados a toda a documentação e a todas as atividades da Asa esse sítio estará disponível em português espanhol inglês e francês eu acho que eu acho que feitas essas breves apresentação essa breve apresentação com essas informações que passam aos senhores eu me coloco à disposição para perguntas para respostas que assim talvez seja uma maneira mais direta de nós complementarmos o entendimento de vocês eu gostaria antes disso também observar que nós teremos também resultará dessa cúpula uma declaração conjunta como ocorreu nas anteriores essa declaração conjunta tem uma parte preambular naturalmente como todas as cúpulas tem sobre as estratégias de fortalecimento da cooperação sul-sul em que nós também nos referimos aos 50 anos da união africana temos um outro bloco sobre temas políticos onde nós certamente discutiremos ou trataremos de uma forma consensuada da situação da palestina síria guiné-bissau república centro-africana mali malvinas temos ainda uma terceira uma segunda sessão que trata de meio ambiente e desenvolvimento sustentável e aqui nós temos na África houve um forte comparecimento de representantes africanos para a nossa reunião Rio mais 20 e a África toda tem um papel muito importante no desenho das metas de desenvolvimento sustentável à luz de seu interesse também como é o nosso interesse na promoção do desenvolvimento sustentável em suas vertentes econômicas social e ambiental nós compartilhamos também com todos os países africanos um forte compromisso com a biodiversidade protocolo de quioto combate à desistificação proteção aumento dos recursos e de aportes tecnológicos para os países em desenvolvimento para a proteção do meio ambiente de forma ampla temos um outro bloco da declaração conjunta que diz respeito ao comércio investimento e turismo aqui evidentemente nós reforçaremos o nosso empenho na conclusão da rodada de Doura na reforma das instituições financeiras internacionais e numa evidentemente maior participação dos países em desenvolvimento nessas instituições estimulamos o comércio e investimentos entre as duas regiões em áreas como energia agronegócio infraestrutura segurança energética e alimentar eu gostaria de observar antes de nós passarmos para a nossa sessão de perguntas que esta será a segunda visita da presidenta Dilma ao continente africano ela esteve na África do Sul para a cúpula do Ibas em 2011 naquela ocasião ela visitou também Angola e Moçambique ela este ano deverá novamente visitar a África em março quando irá de novo a África do Sul para participar em Durban da cúpula do Briggs e irá também em maio a Addis Abeba para a reunião que celebra os 50 anos da União Africana de modo que a ida dela à cúpula a terceira cúpula da ASA reforça não só o seu desejo de dar continuidade a esse projeto iniciado ainda em 2006 de aproximação entre as duas regiões como também reforça a prioridade que o Brasil confere à África na sua política externa muito obrigada 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 obrigada